Fala galera do OutKids, eu sou o João Vitor, eu tenho 13 anos e estou trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos lá? Bom pessoal do OutKids, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um carro que no último vídeo eu trouxe um híbrido no canal e eu vou estar trazendo de novo por causa que é uma classe de carros que eu estou gostando bastante devido a sua tecnologia que é o novo Fusion Hybrid, na sua versão de facelift mas bom, aqui nós possuímos o símbolo da Ford, aqui nós possuímos essa grade hexagonal cromada que dá um ar mais imponente para o carro, aqui nós possuímos esses detalhes encromados nos faróis de negrinhas que são em LED juntamente com os faróis full LED como podemos notar, com esses detalhes encromados em grades inferiores e superiores bom, aqui nós possuímos o símbolo de estacionamento tanto na dianteira quanto na traseira possuímos DRL diurno, faróis como eu já falo para vocês de LED, full LED aqui nós possuímos rodas já montadas 235, 45, 48, 18 que são novos da linha que veio depois do facelift que ocorreu em 2017 e trouxe um ar mais elegante mas também mais imponente para o carro bom, aqui nós possuímos uma nomenclatura bem grande, bem chamativa não tão chamativa mas já diz que o carro é híbrido, com uma nomenclatura hybrid com esse detalhe de uma planta que seria para... como se eles estivessem ajudando o planeta devido a não emitir tanto os gases de CO2 e também não gastar tanto com o Chico possuímos setas nos retrovisores, possuímos retrovisores maçanetas pintados na cor do modelo com detalhes encromados na maçaneta juntamente com chave presencial e rebatimento dos retrovisores automáticos possuímos tampa do combustível do lado esquerdo devido a tanto porque ele não é um carro híbrido do plug-in igual a Panamera que eu já mostrei para vocês lá atrás parece que foi o nosso primeiro híbrido no canal e sim é igual o estilo de recarregar a bateria igual a do Prius que foi o último vídeo que eu trouxe no canal aqui nós possuímos lanternas também com LED concha detalhinho cromado dando um ar depois do facelift que parece que o carro é mais largo só que não possuímos tratar de facelift com o mesmo carro com apenas detalhes visuais um pouco diferentes mas que dá um ar muito alidante no componente aqui nós possuímos este aerofólio que traz na versão titânia e na versão hybrid uma versão mais básica possuímos a utilizatura Fusion aqui o símbolo da Ford com este um detalhe cromado que eu havia falado para vocês que também não é somente na parte da placa como em alguns carros temos a nomenclatura titânia e a nomenclatura hybrid bom, aqui nós possuímos várias cidades marcantes do carro dando um ar bem esportivo para ele por mais que seja um sedã que no Brasil é tratado como um sedã grande, mas na América do Norte ele é um sedã médium ele é um carro que na minha opinião é muito bonito mesmo antes de ser o facelift ele possui este detalhe de ar compromado dando um ar bem legal para o carro com umas A, B e C com detalhes de Black Piano lembrando que ele também possui os seus expulsores de fundo cego e o retrovisor mas bom pessoal, agora vamos para o interior do carro vamos lá? bom pessoal, antes de mostrarmos o interior do carro vamos mostrar as funções da chave aqui nós possuímos uma chave presencial com detalhes em cromado com o símbolo da Ford como podemos notar com a abertura e travamento das portas possuímos ligar a ignição do carro também com dois toques abertura do porta malas e um sistema sonoro que alerta onde o carro está basta trancar o carro e apertar duas vezes que ele já liga a ignição do carro como por se tratar de um carro híbrido o motor elétrico já está funcionando e por exemplo já pode ligar o ar condicionado para deixar o carro mais fresco quando você for entrar lembrando que ele é chave presencial e aqui nós possuímos também abertura por código abrindo nós possuímos como podemos notar aqui nós possuímos um acabamento muito premium isso que traz para um carro que não é de uma marca premium, por exemplo, Mercedes, Audi ou BMW mas ele já traz detalhes em acabamento muito bons para sua categoria possuímos estes detalhes em couro na parte superior da porta partes que remetem como se fosse um mais um uma parte em black piano como podemos notar aqui nós possuímos saídas de som memória do banco com duas memórias como podemos ver destravamento e travamento das portas umas sanetas com estes detalhes encromados detalhes encromados como podemos notar detalhes só que no meio da porta é plástico rígido isso que é uma coisa que não é muito agradável por se tratar de um carro mais premium e não traz um ar tão elegante para o carro, por exemplo, nessa parte mas ele já traz novamente essa parte em couro com costuras dando um ar bem elegante também no apoia-braços possuímos costuras com couro e aqui puxadores com essa parte em black piano funções do retrovisor elétrico travamento dos vidros traseiros rebatimento dos vidros dos retrovisores e vidros elétricos com função um toque podemos notar um baixo plástico rígido com porta-copos ou porta-objetos com abertura do tanque do combustível aqui nós possuímos a soleira com a nomenclatura Fusion aqui nós possuímos as funções do farol possuímos uma chave de seta basta apertar esse botão e ele já liga a parte de segmento de faixa e avisa no painel podemos notar possuímos aqui na parte direita do volante que é multifuncional na parte esquerda perdão na parte esquerda fica a parte do computador de bordo na parte direita seria a parte de entretenimento mas bom possuímos funções para sabermos como está o a carga da bateria e quantos por quanta força ele está usando do motor elétrico e do motor a combustão com média de quilometragem em quilowatts possuímos pressões do pneu viagem 1, viagem 2, velocímetro em digital voltando possuímos combustível instantâneo mostrar viagens, informações e configurações no outro lado que seria na parte direita possuímos parte de entretenimento como podemos notar podendo mudar as estações tocando telefone, navegador que seria a bússola e também o consumo que ele mostra se você está muito eficiente o histórico aceleração a frenagem o piloto automático voltando podemos também ver a duração de 30, 10 ou 5 minutos que ele vai fazer este cálculo isso que é muito interessante na parte híbrida do carro aqui nós possuímos os funções do controle automático de velocidade adaptativo que só que ele tem uma função a mais que seria seguir o carro da frente ou seja, se o carro da frente frear ele freia também evitando colisões e caso o carro da frente acelere você o carro vai acelerar junto e você pode manter uma distância por exemplo 3 metros do carro da frente 2 metros e ele vai frear a partir dessa distância perdão não 3 metros assim 20 metros 10 metros e ele mantém uma distância grande do carro da frente é para evitar pequenas colisões ou até mesmo grandes colisões aqui nós possuímos as funções de aumentar o volume é um som que é muito bom tanto por se tratar de um som da Sony e ele não é um concorrente direto do Toyota Prius mas ele possui um som de tão boa qualidade igual o do Toyota Prius que eu havia mostrado para vocês que era um som JBL mas bom aqui nós possuímos o multimídia mas bom agora vamos para o multimídia do carro vamos lá bom aqui nós possuímos o multimídia com funções de áudio climatização telefone navegação aplicativos e configurações na função de áudio possuímos como é memórias FM AM Bluetooth CD coisa que é uma coisa que não é tão não é atualizado mas que na minha opinião eu gosto bastante das músicas em CD possuímos climatização em digital coisa que é muito interessante e Dual Zone como podemos notar telefone navegação aplicativos que seria por exemplo Apple CarPlay ou Android Auto bom aqui nas configurações possuímos configurações de som com agudos, médios, graves, balance, feather todas as configurações tradicionais de um som modo de som estéreo por exemplo estéreo ou sound round médio com volume variável por exemplo desligado, baixo, médio ou alto coisas que são bem interessantes obviamente que isso já possui um cabo mais simples mais de entrada mas não deixa de ser uma função interessante possuímos relógio como alterar as configurações por exemplo de 12 em 12 ou 24 em 24 horas bluetooth telefone rádio navegador ou aplicativos geral seria idioma distância temperatura bip da tela ao toque por exemplo esse som que ele faz ao apertar ao tocar na tela atualizações automáticas do sistema sobre o SYNC e licenças de software restaurar o sistema possuímos assistência de emergência como por exemplo se chamar uma ambulância ou por exemplo caso ocorra algum acidente possuímos configurações de veículo por exemplo código de teclado da porta você pode configurar configurações da câmera aqui que tem uma câmera 360 possuímos Wi-Fi do próprio carro configurações da própria tela como por exemplo brilho e modo escurecimento escurecimento automático possuímos Apple CarPlay Android Auto controle de voz modo manobrista ou seja ele deixa o carro mais devagar por exemplo não passarem não acelerarem com o carro é uma coisa que eu acho muito interessante lembra até por exemplo a chave do Dodge Challenger Hellcat que tem a chave tanto vermelha quanto a chave preta que muda a potência que vai ser limitada no carro e possuímos luz ambiente você pode escolher entre azul, laranja azul claro vermelho, verde, azul e roxo isso que é bem interessante que você pode escolher de acordo com o seu gosto a cor que você quer colocar no ambiente do carro por exemplo um laranja ele já muda para laranja automaticamente verde trazendo um ar bem legal e atualizado para o carro possuímos a função de CD que eu havia falado para vocês possuímos a função de ar condicionado dual zone com aquecimento de banco em 3 níveis para motorista e passageiro e ar condicionado para o motorista e passageiro no próprio banco coisa que para um carro por exemplo para o mercado brasileiro que é um mercado em um país tropical isso é muito interessante e é muito na minha opinião não é tão inovador mas eu gosto por causa que ele resfria ainda mais o carro obviamente quando você estiver somente no modo elétrico e parar num semáforo a função start-stop vai desligar o ar condicionado coisa que em carros mais premium ele vai identificar que o carro está ficando quente e vai religar o ar condicionado mas já é uma função muito interessante termos o ar condicionado no próprio banco possuímos aqui em baixo como podemos notar USB e uma tomada 12V com dois porta-objetos possuímos dois porta-copos com iluminação com variação de cor que eu havia mostrado para vocês um câmbio CVT diferentemente das versões somente a gasolina que é um câmbio de oito marchas o CVT traz mais funções para a economia de combustível isso que eu acho muito interessante eles terem mudado a transmissão do carro possuímos este detalhe encromado em volta da manopla giratória com versão de parking ré neutro drive e a versão L que seria mais trazer mais força para o carro possuímos o freio de estacionamento elétrico ou seja por botão possuímos a versão eco que só possui na versão híbrida possuímos também assistente de descida ou seja ele vai frear mais vezes o carro isso ajuda também no consumo por causa que ele regenera energia para a bateria a partir da frenagem ou pelo motor isso ajuda também em descidas muito longas a você recarregar a bateria possuímos parque assiste e ligar e desligar o sistema de aviso sonoro do sensor de estacionamento do carro possuímos um grande porta-objetos com outro 12 volts com outro tomada USB e possuímos um outro pequeno também muito bem acabado com detalhes em couro e partes costuradas porta-luvas muito grande bem grande com iluminação interna que desce suavemente detalhes encromados e podemos notar que ele é um carro muito tecnológico tecnológico também contamos com o teto solar como havia mostrado como não havia falado para vocês um teto solar automático isso que é uma coisa bem interessante só que na minha opinião podia ser um teto panorâmico tanto por se tratar de um carro mais atual aqui nós possuímos as funções do banco elétrico com ajuste de lombar e memória somente para o motorista mas bom agora vamos para a parte traseira do carro vamos lá bom pessoal do Kicks na parte de trás é um carro que ele é muito confortável tanto por se tratar de um sedã grande para o mercado brasileiro possuímos por se tratar de um carro sedã ele não tem um teto tão alto e tanto por conta de se tratar do teto solar que ocupa espaço deixando o teto ainda mais baixo mas ele é um carro que para pessoas grandes ele é um carro confortável e eu que tenho 1,75m o banco está regulado por uma pessoa de 1,80m ainda falta cerca de 10cm para os outros do meu joelho até o banco dianteiro esse que é um ponto positivo deixando um carro maior deixa mais conforto para o carro bom aqui nós possuímos saídas de ar condicionado traseira uma tomada tradicional como podemos notar com 150 watts e um 12 volts possuímos cinto de 3 pontos para todos os ocupantes possuímos encosto de cabeça para todos os ocupantes e possuímos isofix só que uma função bem interessante neste carro obviamente por não ter airbags individuais na parte traseira ele já traz cintos com airbags para os passageiros das laterais isso que é muito interessante trazendo muita segurança e muda até a forma de você colocar o cinto eu já usei esse cinto ele é um cinto mais pesado mas você sente que você está mais seguro e isso eu acho muito interessante isso ajuda também muito na segurança se você contar que ele tem airbags de cortina airbags laterais airbags frontais e ainda todos os outros sistemas de segurança que eu havia mostrado para vocês ou seja ele é um carro muito seguro e que deixa os passageiros seguros seguros bom aqui nós possuímos um apoia braços com dois porta copos e couro com costuras e o que eu não havia falado para vocês é que o couro na parte central do banco ele é um couro perfurado bom o túnel central não é dos túneles centrais mais baixos mas por se tratar de um carro elétrico é carro híbrido com isso também se tratar de um sedã isso pode ser ser revelado relevado tanto por ser tanto por causa da do nível do carro que é um nível que é um carro sedã e não é feito para carregar 5 pessoas em longas distâncias somente 4 lembrando que para trazer a lembrando tecnologia ele tem iluminações em LED diferente do Toyota Prius são iluminações halógenas mas bom agora vamos para o porta malas do carro vamos lá vamos lá agora vamos para o porta malas do carro vamos lá abertura com desdravamento elétrico mas ele não abre só não tem abertura elétrica bom aqui nós trouxemos um porta malas com 392 litros diferentemente da versão a combustão somente a combustão ele que tem mais de 500 litros ele perde bastante litragem devido ao a bateria que ocupa de ponta a ponta isso que é um ponto negativo neste carro na minha opinião se a bateria fosse na parte do assoalho por mais que deixasse o chão o assoalho no carro mais alto você não iria perder tanta litragem assim na parte do porta malas e outro que você não possui os braços pantográficos na parte do porta malas e sim essa parte ocupa bastante espaço na hora de você pôr as malas bom e não possuímos estepe e sim um pneu ram flat mas ele é um porta malas muito bem acabado som iluminação que na minha opinião como o resto do carro é todo em led deveria até a porta malas ser em led um dos últimos puxadores para se tratar de uma tampa baixa e lembrando a câmera de ré vamos pensar dos kits agora vamos para o coração do carro vamos lá bom agora vamos para o coração do carro vamos lá por ser um tracar de um carro mais tecnológico também de um carro green mas falta os braços pantográficos tanto na parte do cofre do motor tanto na parte do porta malas mas bom aqui nós possuímos um motor 2.0 aspirado diferentemente da versão titânio normal que traz um motor 2.0 turbo aqui ele traz 143 cavalos somente no combustão com 18 kg de torque mas ele traz 47 cavalos no elétrico e isso totando 190 cavalos e 18 kg de torque ou seja ou seja ele traz um desempenho de 9 segundos de 0 a 100 e máximo de 180 km por hora ele não é um dos carros mais esportivos mais rápidos tanto porque ele ele visa somente a mais obviamente a economia do combustível até os 100 km ele funciona como para a movimentação ele funciona somente com o elétrico com o combustão ajudando para a carga do elétrico só que a partir dos 100 km o principal vai ser o motor a combustão e o elétrico vai ser só mais um reforço dando mais um fôlego para ele mas ele faz 17 km por litro na cidade e 15 km na estrada ou seja ele é igual ao Prius mais econômico na cidade devido ao regeneramento dos freios passando energia para a bateria e diferentemente na estrada que por ser uma distância muito contínua sem frenagens várias frenagens ele fica mais gastando ele fica com uma autonomia de aproximadamente 900 km na 800 km na cidade e 700 km na estrada ou seja ele é um carro econômico mas ele não visa obviamente ele não visa a esportividade aqui nós possuímos a nomenclatura Hybrid e possuímos que ele percebemos que ele é um cofre de motor muito bem acabado com o motor elétrico e o motor a combustão bom pessoal agora vamos para a nossa volta clássica vamos lá agora vamos para a nossa volta clássica vamos lá lembrando a foto dos braços fotográficos e esse sistema que é um dos mais práticos bom aqui nós possuímos faróis com full LED que eu havia mostrado para vocês fotos 135, 45, 18 diamantadas trazendo uma arma esportiva para o carro nomenclatura Hybrid teto solar que na minha opinião deveria ser um teto solar panorâmico lembrando que ele não é um único e sim é ele recarrega com a frenagem e frenagem regenerativa possuímos várias linhas que marcam bastante o carro deixando ele bem esportivo e lembrando todos os sistemas que eu havia falado para vocês de segurança mas bom esse é o segundo esse é o terceiro carro híbrido do canal que eu trouxe para vocês e é um carro que essa linha de carros híbridos está me impressionando bastante é uma linha que eu acho que vai crescer bastante no longo das próximas décadas e se depender até nos próximos cinco anos coisa que eu acho que é muito beneficente tanto porque você gasta menos recursos naturais do planeta eu gostaria de estar dando uma volta clássica dirigindo o carro mas como eu não tenho idade para dirigir a nossa volta clássica vai ficar somente por dar uma volta em torno do carro mas bom eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo já deixa o like já se inscreve no canal e já deixa o seu comentário e recomendo o vídeo para quem quer saber mais sobre essa nova classe de carros híbridos mas bom pessoal do auto kits deixe a opinião de vocês sobre o que vocês acham sobre esses carros híbridos estarem entrando no mercado bom pessoal do auto kits até a próxima fui tchau pessoal do auto kits não se esquece de se inscrever bom pessoal do auto kits como podemos notar ele é um carro que não faz barulho e como podemos notar somente o motor elétrico ligou ao tipo do auto kits 1 2 1 2